Nossa Língua, nós, Nossa Língua Boa noite! No Nossa Língua Portuguesa de hoje você vai assistir a uma conversa com o grupo mineiro Patofu. Você vai até descobrir por que esse grupo tem esse nome, Patofu, um nome no mínimo interessante. Ainda no programa de hoje você vai descobrir o que quer dizer um palavrão chamado anáfora. Temos ainda o Lulo Santos. E daqui a pouco a gente volta. Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Bom, a gente volta aqui agora para conversar com dois dos integrantes do Patofu, o John e a Fernanda Takaya, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. A gente agradece. Aliás, a Fernanda tem a sua voz registrada na trilha do Nossa Língua Portuguesa, a obra do Helios Skind, que convidou você para fazer uma das vozes. É interessante o processo dele de composição, que cada um vai lá e participa, e no final você não sabe como vai sair, porque ele vai colhendo as amostras ali de cada voz, de cada estilo de cantar, e no final o resultado foi fantástico. Você gostou? Eu vi metade do trabalho, eu peguei o final, mas as pessoas que viram, ouviram, gostaram bastante. Você me disse que estava gravando, está gravando um CD, e por isso ainda não pôde ver o resultado final. A gente está internado em estúdio de 10 às 10, todo dia, e só as funções básicas da vida, comer, dormir e gravar. Isso é muito interessante, comer, dormir e gravar, função básica. Por falar em função básica, é função básica de quem trabalha com a língua representar tudo que diz respeito à sua cultura. Em muitas das canções de vocês, existe uma terminologia, um palavreado, e até uma sintaxe de determinadas regiões do Brasil, especificamente, imagino eu, Minas Gerais. Não sei se estou enganado, acho que não. Como é que é isso? Você está me falando que o pessoal confunde as coisas e tal. Como é que é isso, João? É que às vezes a gente usa um sotaque exagerado de mineiro do interior, mas bem propositadamente. Não que a gente não tenha sotaque de mineiro, eu acho que tem, mas não exageradamente como a gente usa em algumas músicas e algumas pessoas esperam que a gente, quando comece a falar, fale igual, mas mora aqui no perão. Aquela coisa que está aí, como nessa música Vida Imbecil, que você citou. Essa Vida Imbecil me lembrou uma referência, eu imaginei isso, pensei nisso, uma referência ao famoso poema do Drummond, outro mineiro maravilhoso. O poema chamado Cidadezinha Qualquer, um poema muito pequeno, que termina justamente assim, Eta vida besta, meu Deus, né? Eta vida besta, meu Deus. Qual é a relação de vocês com o Drummond, por exemplo, por ele ser um ser tão representativo da mineirice e da universalidade, né? O que vocês têm em comum? O Drummond, o que eu gosto nele é justamente esse albe que ele me dá. Se o Drummond, ele pode dizer, eita vida besta, então eu posso falar, eu levo uma vida imbecil, eu levo assim, sem ser tomado por ridículo, pelo menos a priori. É possível que a minha letra seja bem inferior ao Drummond, mas não por eu usar esse tipo de termo, né? Sim. Quer dizer, essa liberdade que ele tinha, e assim como muitos outros poetas, assim, eu acho que é uma coisa muito legal. E quando a gente pensa, pô, eu quero ser um compositor, eu quero ser um bom letrista, e você pensa que aqui no Brasil, então tá, quem são os bons letristas, né? Chico Buarque e Caetano Veloso, então eu tenho que me esmerar ao máximo, né? E talvez eu não seja tão bom quanto eles em coisas corretíssimas, assim, digamos, quando dizem português, ou de achado, então... Formas de falar as coisas, né? É, então eu tenho que usar realmente os elementos que eu tenho, né? Da sua própria cultura. Justamente. Aliás, essa música aqui, Vida Imbecil, termina com citações de canções italianas. Eu vejo duas aqui, uma do Sérgio Andrigo, né? Eu que amo solote, e outra do Pino Donagio, Amor, excusa-me, né? Nossa, eu não sabia de mim. Isso é uma coisa de ver propaganda de disco da Keitel, assim, aquela coisa de disco italiano na televisão, eu vou usar essas duas frases, assim, e você junta elas, quer dizer, muitas letras minhas, eu acho que eu procuro muito de sonoridade da língua, algumas coisas que podem soar até esquisitas. Tem uma frase que eu nem sei se está correta, eu estava para o Fernando, se é assim mesmo que se conjuga, que é, em tudo aquilo que cria, eu cria até que desistir. Isso é uma boa, deixa para o próximo bloco da nossa conversa, né? Vou pedir depois a você que repita essa frase interessantíssima. Eu vou interromper um minutinho para falar no próximo bloco de uma coisa esquisitíssima, a palavra assusta, anáfora, anáfora. E depois eu volto a bater papo aqui com dois dos integrantes do Patofú. Até já. Quem é que nunca, numa sala de aula, numa aula de português, quem é que nunca ouviu da boca do professor ou da professora aquela velha recomendação? Não repita! Quando estiver escrevendo, quando estiver fazendo o seu texto, a sua redação, não repita, não use palavras mais de uma vez e tal, aquela história toda. Muito bem. Esse tipo de recomendação cria, muitas vezes, na cabeça do aluno, uma espécie de camisa de força. O aluno acha que se repetir alguma coisa, alguma palavra, cruz, credo, Deus me livre, sabe lá o que é que vai acontecer comigo, diz o garoto ou a garota também. Será que é assim mesmo? Será que a repetição é uma coisa absolutamente condenável? Eu vou chamar o Ira para uma canção pequena, rápida, e daqui a pouco a gente começa ou volta a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Lembrou a música? Flores, em você, já faz um tempinho, né? A música é bonita, fez um danado de um sucesso, e a certa altura é uma repetição aí, isso é o que eu, isso é o que eu, isso é o que e tal. Essa estrutura se repete, uma vez, outra vez e tal, e é uma repetição até leve, uma coisa que dura pouco e tal, não chega nem a incomodar, não chega nem a causar motivo de percepção, mas é uma coisa perfeitamente possível nesse tipo de texto, nenhum problema. Eu vou mostrar agora a você uma repetição muito mais intensa, muito mais exagerada, e que tem tudo a ver com a proposta do texto. Eu vou chamar o meu querido Chico César. Vamos lá. Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi príncipe, dansei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, zoei Quando me chamou, eu vi Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, zaya, sou eu Zaya, zaya Aí em cada mão Essa canção se chama A Primeira Vista E o Chico César usa o tempo todo a palavra Quando Todos os versos começam com a palavra Quando Aliás, é bom que se diga, eu já ia esquecendo O nome desse recurso é Anáfora Anáfora é simplesmente isso Repetição de uma palavra, de uma expressão No início de vários versos No início, no caso do texto poético No início de vários versos E esse recurso na linguagem poética É absolutamente possível Absolutamente forte Extremamente forte É um recurso que convence É um recurso que chama atenção Para aquilo Torna-se uma repetição necessária Necessária Então veja bem Vamos com calma E não vamos confundir Alguém pode dizer na sala de aula Ah, mas o poeta tal Repete Claro que ele repete Ele faz poesia Ele faz literatura Ele tem outras preocupações com a linguagem Tem também a preocupação de causar determinados efeitos Efeitos que na poesia são perfeitamente possíveis Como fez aqui o Chico César Maravilhosamente Claro, no seu texto de cetativo Você não vai ficar repetindo Eu me lembro De um programa humorístico Que existia quando eu era garoto Faz muito tempo Aliás, esse programa voltou a existir A Praça da Alegria Mas na primeira versão Apresentada pelo Manuel da Nóbrega Havia um personagem chamado Burraldo Que ficava o tempo todo dizendo A vaca é um animal não sei o que A vaca Aí não há nenhum talento Nenhum espírito literário Nada disso Em literatura Em poesia Ótimo No texto formal No texto dissertativo No texto argumentativo Aí é outra história É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua E eu volto a conversar Com o John E com a Fernanda E a gente falava Aqui um pouco antes Dessa canção aí Vida Vida Imbecil E na letra Existe uma passagem Interessantíssima aqui Que diz assim Quem crê Diz que tudo consegue E em tudo aquilo Que crê Eu crê Até que desisti Essa é uma pergunta Não sei se vocês Sabem desse detalhe Mas é uma pergunta Que os alunos Sempre fazem Na aula sobre verbo Sempre vem um bilhetinho Ou alguém que levanta a mão E pergunta Como é que é o pretérito Perfeito do verbo crer E isso é uma situação interessante Porque o verbo crer É um verbo irregular No presente Eu creio Esse id Eu creio Gera uma irregularidade No pretérito perfeito Que é esse tempo aí Ele é regular Como vender Eu vendi Beber eu bebi Prometer eu prometi Esquecer eu esqueci Crer eu Cri Eu creio Agora é esquisito É estranho E parece errado Parece bastante Sabe por que parece errado? Porque ninguém usa Você nunca ouviu ninguém falar Eu crie Eu crie Existia até um personagem Que o Chico Anísio fazia No programa dele Não creio 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 Mas essa coisa da mineria Vamos falar mais um pouquinho disso Eu entrevistei uma vez o Fernando Branche Lá em Minas Gerais Na casa dele Lá em BH E ele me contou uma história Que eu não sabia A história do trem Ele me disse que em Minas Isso eu sabia Que em Minas tudo é trem Eu só não sabia que o trem não é trem Né? Trem é a coisa É verdade Não me enganou Como é que é isso? Ah, mas é bem Folclore, né? É, folclore, mas é bem por aí É bem mesmo? Tem até uma música A música chama Água, né? No disco tem, mas acabou Que fala, né? Existe todo dia Como é que você canta? Existe todo dia Uma hora da noite Em que um trem Um trem no meu peito me diz É Água um dia vai cair Que é um sentimento O trem é tão genérico Lá em Minas mesmo É, eu até fiz questão de Quando eu estava fazendo essa música Eu vou fazer uma música Que usa essa palavra trem Assim, sem ser o trem O trem de ferro Sim Justamente porque eu acho que Eu acho que a marca registrada Assim Do mineiro é falar É o trem Como andam os trem Né? E o trem de mineiro nunca tem plural Você nunca vai falar os trens Os trens É os trens Jamais, jamais Ah, isso é uma coisa interessante Não há plural de GG Agora, o mineiro Já que você falou nisso O mineiro Por exemplo, o carioca O carioca urbano O carioca Principalmente da zona sul O carioca não come o S Por exemplo, ele fala as pessoas Aquele S arrastado O carioca As pessoas E tal O mineiro Como é que é? Come o S ou não? Não só nesse caso No caso do trem Você diz que sim Mas e nos outros casos? Eu acho que come muito Eu acho que não come só o S Como come um monte de sina É uma família É, eu vou pegar o ônibus Ah, eu vou pegar o ônibus Ah, é? O ônibus Pegar o ônibus O tremendo é tremendo 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 Tá vindo Tá vindo, né? Tem umas coisas assim Tem uma coisa bem interessante Do mineiro Que é comer pronome O mineiro não fala Ela se queixa de dor Fala ela queixa de dor Ela apaixonou por ele Não é assim? É É importante dizer isso Que a linguagem de cada povo Tem a sua A fala é sempre legítima Porque a fala é aquilo Que efetivamente Se pratica como língua Para uma determinada Coletividade Para uma determinada Comunidade É que nós temos aqui O referencial culto Chamado referencial culto E aí, obviamente Existe a diferença No caso do mineiro Comendo o selo Em relação ao padrão culto Ele está errado, né? Como se poderia dizer Por falar em erro Qual é o tipo de licença Que vocês admitem Numa letra Que não seja dessas Representativas De uma determinada Seu redicionário, por exemplo? Às vezes uso Eu procuro que Os meus erros Sejam que sejam Intencionais Eles não sonham Como uma piada interna Que só eu entendo Que está errado É um erro Que tem alguma justificativa mesmo Tem alguma coisa Funcionando ali Fora isso Eu faço um esforço Para não ter nenhum erro Que eu acho que está certo Mas está o erro ali Eu tenho essa preocupação Vamos explicar para o telespectador Por que patofu Patofu é uma luta De pato chinês Ou seja, kung fu de pato E até é bom lembrar Que patofu não tem acento Porque kung fu não tem acento E geralmente as pessoas Acentuam o fu O que seria um erro gramatical Porque fu é um monossílabo tônico Que termina em u E os monossílabos tônicos Que terminam em u Não tem acento Nem nu Nem fu Nem nada disso E as oxítonas Terminam em u também Nem bambu Zebu, xingu Nada disso As pessoas adoram colocar um acento Sim, é uma coisa mais comum Você diz que tem uma outra história Além do É porque na época que a gente começou A gente estava trabalhando Com muita coisa eletrônica Muita bateria eletrônica Eram só três no palco Várias coisas usando sampler De sequência Então a gente colocou o patofu Se remetendo ao oriente mesmo Da luta chinesa E importante que o nome era em português E era e era em português E poderia ser falado Quase como se fosse português Em outras línguas Na pior das hipóteses Falariam Petofu Ou patofu Em francês Era uma coisa que ia permanecer Um pouco do nome mesmo Da banda A gente sempre se preocupou Com isso Desde o início Ele tem uma coisa interessante Que é um nome que não te dá Uma pista da sonoridade Da banda Tem alguns nomes que você fala Ah, isso é banda de axé Ou é banda de metal Mas esse realmente você E o som nosso É muito variado Tem músicas de A a Z Assim, em termos de estilo A gente queria justamente Um nome que Estilisticamente Assim Fosse isento Fosse neutro E você está se queixando Diz que o revisor Colocou uma vírgula Aqui numa letra sua O coitadinho O revisor agiu pela gramática Não fui eu não Sim, senhor E ele colocou a vírgula Depois de sim Antes de senhor Esse senhor É um vocativo É a pessoa que a gente chama E na gramática Tradicional O vocativo Deve sempre ser Vigulado Cala a boca, menino Cala a boca, vírgula Menino E por aí vai Maria, sai da lata Maria, vírgula Sai da lata Maria sendo vocativo Você acha que isso alterou A mensagem A sonoridade Você estava entendendo O sim, senhor Quase que uma palavra só É, é o sim, senhor Não sei se é de mineiro Mas é o sim, senhor É, quer dizer Eu acho Eu mandei o texto Já revisado por mim mesmo E pus as vírgulas Aonde eu achava que era E algumas eu sabia Que ali tinha que ter uma vírgula Gramaticamente Ou não tinha E pus diferente Porque pra mim Isso é poesia E eu acho que aí Eu tenho uma licença poética De ter essas acentuações Aonde eu quiser Então pra mim Esse sim, senhor É um Eu não sei como chama É uma expressão Que eu quis Que eu quis mostrar É, é É, é Ela como se fosse Uma coisa só Um sim, senhor É Quase um caramba, né Qualquer coisa assim É Uma coisa Uma palavra só Tá bom Eu lamento Mas a gente precisa Terminar, né Mas foi muito bom Conversar com vocês Obrigada Eu agradeço de novo A você pela Pela voz Que isso Fui escolhida De tantas pessoas Maravilhosas Tantas cantoras Muito obrigado a vocês Pela presença Obrigada E sucesso Obrigada Bom, obrigado Determinadas palavras Sempre trazem problemas Uma viagem Que bem-vindo a vida real Essa canção Essa canção que você ouviu Bem-vindo E a nossa telespectadora Em 1997 Bem-bil mics Bem-vivente a vocês Bem-vindo a essa canção Bem-vindo Então Bem-vindo Então nada de juntar Pelo menos para os dicionários Brasileiros Essa é a grafia Nada de juntar Nada de N de navio Duas palavrinhas Unidas pelo iceberg Bem, com M de Maria, vindo, bem-vindo. O dicionário da Aurélio, por exemplo, diz que bem-vindo tudo junto, sem hífen e com N de navio, é nome próprio, nome de homem, bem-vindo. No feminino, bem-vinda, nome de mulher, aí tudo junto, com N de navio. A saudação se diz, bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a Campinas, bem-vindo a tal lugar. Aí sim você vai escrever nos dicionários brasileiros, é assim que está. Você escreve com M de Maria, com hífen. Claro, a palavra é a seguinte, anexada, bem, com hífen. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Chato. Com X ou com CH? Claro, com CH e essa é uma palavra que todo mundo sabe. E aí, o som do CH, o CH tem som de quê aí? Tem som de X, não é? E o X de lixo, ou lixo é com CH, como é que é? Acho que não, né? Todo mundo sabe. Lixo se escreve com X. O som do X de lixo é som de quê? Som de CH? Não. O X de lixo tem som de X mesmo. Afinal das contas, o nome da letra é X. E se o nome da letra é X, o X de lixo tem som de X. X, acredite, é o CH de chato que tem som de X, não é o X de lixo que tem som de CH. Confusão? Não, não é confusão, não. O C e o H juntos tem som de X. O X de lixo tem som de X. A letra se chama X. Será que o X sempre tem som de X? Não, nem sempre. Às vezes o X tem som de quê? Por exemplo, máximo, não é? Esse máximo tem som de dois S, não é? Como se tivesse sido escrita a palavra com dois S, não é? Máximo. Será que acabou por aí o estoque de sons do X? Eu vou chamar o Lulu Santos para que ele cante uma canção em que há uma palavra que se escreve com X. X que apresenta nessa palavra um outro som. Vamos ouvir. Nessa canção chamada Casa, canção muito bonita, o Lulu Santos pronuncia muito bem aí uma palavra que muita gente não sabe pronunciar, não. Muita gente pronuncia mal. A palavra é intoxicação, intoxicar, intoxicado e por aí vai. É assim que se diz isso, não é intoxicar, não é intoxicado, não é intoxicação, nada disso. E não é tóxico, é tóxico. Da palavra tóxico vem todas essas aí. Intoxicado, intoxicar, intoxicação e por aí vai. Esse X deve ser lido como se houvesse aí um C e um S, não é? Ou no alfabeto fonético um K e um S, para quem prefere essa linguagem, não é? Intoxicar. Mas o X ainda apresenta outro som. Vamos ver. Essa canção que você acabou de ouvir é do pessoal do Barão Vermelho, não é? O Barão Vermelho que cantou pense, dance. E a letra usa uma palavra que esteve na moda durante um certo tempo, exorcizar. Houve até um filme aí que tratava disso e tal. Exorcizar. E exorcizar é difícil falar, não é? Exorcizar. X. X logo no começo. E-X. Exor. É X. O nome da letra é E. Exorcizar. Esse X tem o mesmo som do X de exame, por exemplo. Tem o mesmo som do X de êxodo, por exemplo. Então nós vimos quatro sons do X. O X de máximo, que é diferente do X de lixo, que é diferente do som de intoxicar, que é diferente do som... Ixi, Maria, que confusão. Do som, não é do som, não. É do som do X de exorcizar, o X de exame. E o X ainda aparece num outro caso, por exemplo, na palavra excesso, que se escreve com X e C no começo. E esse X, na verdade, foneticamente, acaba produzindo com o C, o X e o C juntos, produzem um som só. O nome disso é dígrafo, duas letras que juntas produzem apenas um som. O X ainda, então, pode entrar nessa história aí do dígrafo, não é? É isso. Nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua...